Pegada-me um beijo, pegada-me um suíço, uma de amor Estavam rindo da minha mãe e isso eu não permito a ninguém Trânsito! Estou no quarto de costura, Estrelinha Trânsito, é pra você ir até o jardim O que foi, Estrelinha? Por que tá chorando? A dona Oriana me humilhou na frente da visita Estavam rindo da minha mãe Sempre horrorosa essa senhorita Oriana Mas não liga pra ela não, Estrelinha Olha, eu já volto, eu vou ver o que os patrões querem E eu volto pra terminar de passar esse vestido que é justamente daquela bruxa Eu te ajudo, Trânsito Mas toma cuidado, hein Dá pra ver que é bem caro o vestido dela E tem o tecido bem fino E aí E aí Pode terminar de parar de tirar Esta é uma bagunça